Olá, tudo jóia? Meu nome é Erlaine Rezende, sou fisioterapeuta, especialista em idosos e hoje vim falar pra você quais são os cuidados que a gente deve ter com um paciente que tem o Alzheimer. No meu dia a dia, tenho vários pacientes que têm essa doença e tenho um paciente especial que é bem receptiva à fisioterapia, contribui sempre, mas um belo dia cheguei lá, ela estava super agitada, irritada e sentei do lado dela, me apresentei, sempre faço isso em toda sessão e aí ela pegou, me deu um empurro e falou sai pra lá, não quero saber disso e foi pra varanda. E aí eu fui devagar atrás dela e quando eu cheguei lá tava tocando uma música clássica. E aí ela fez, ó, que bonito isso. E aí a filha dela falou, então Erlaine, mamãe foi bailarina, dançou balé muitos anos na vida dela. Eu falei, é mesmo? Falei, então, eu vim aqui pra poder dançar balé com a senhora, eu sou professora de balé e vim aqui pra poder fazer uma aula com a senhora pra ver se a senhora gosta. Vamos lá? Ela falou, mas é mesmo? Que beleza! Gente, eu nunca tinha feito balé na minha vida, não sabia o que tinha que ser feito, não sabia o nome de um passo. E aí, né, como boa contadora de história, levantei os pezinhos, levantei o braço e comecei, vamos lá, um, dois, um, dois. De repente, ela começou a lembrar, né, dos passos e ela começou a me falar e eu que tava fazendo aula com ela, porque ela sabia tudo, ela fazia os passos e eu que tava imitando, acabou quem tava me dando aula ali era ela. Falei com a filha dela, né? Eu falei, olha, eu acho que eu que vou ter que te pagar a sessão hoje, porque foi ela que me deu a aula. E aí o que eu quero falar pra vocês, foi muito melhor do que uma sessão de fisioterapia. Ela se movimentou, ela alongou, ela mexeu com as articulações do corpo inteiro, ela mexeu com as emoções dela, teve estímulo cognitivo, ficou imensamente feliz, falou que eu podia voltar pra fazer outra aula com ela. Então, a gente permitindo que o paciente fale o que ele deseja, associando o que a gente precisa, o resultado é muito melhor. Esse paciente, ele deve andar diariamente. Não é uma voltinha não, andar de manhã, de tarde, de noite, tem que ter estímulo pro intestino funcionar bem, pra circulação funcionar da melhor maneira possível. Então, leve ele pra praça, pra praia, pra recepção, leva ele pro terraço, pra dar volta em volta da casa. E, Erlaine, ele não gosta de sair de dentro de casa. Então, seja lúdico, crie histórias. Por exemplo, tem que ir lá na cozinha pra ver se a comida tá ficando pronta. E vamos lá na varanda, que parece que tem alguém chamando. Ou então fala, temos que recolher a roupa agora. E assim você vai passando o dia e ele vai se movimentando. É muito fácil dar o banho desse paciente, colocar ele sentado no sofá e mandar ele ver televisão e mandar ele ficar ali quietinho. Só que isso não traz estímulo cognitivo. Então, há a necessidade de um estímulo diário, de um estímulo constante. Você pode também dançar com esse paciente, coloca a música que ele gosta. Paciente, às vezes, que é muito agitado. Eu chego na casa do paciente e vejo que ele não tá receptivo à fisioterapia. Eu pergunto pra ele, qual música que você gosta? Ele fala, Altemar Dutra, Clara Nunes, Perla. Esse é o nome dos cantores antigos todos. E aí eu coloco ali pro paciente, Fábio Júnior. E o paciente adora. E aí, a partir dali, eu começo. Não, vamos fazer um movimento de acordo com a música e vou ganhando o paciente. Então, a gente tem que ter essa preocupação de fazer com que ele queira fazer o que você precisa. Pode jogar bola com o paciente. Você joga a bola pro paciente, ele joga pra você. Passa a bola por cima, passa no meio da perna, pra um lado, pro outro. Com esses exercícios, você tá ganhando um monte de outra coisa que você não tem nem noção. É importante também estimular a parte cognitiva. Caça palavras, leitura, mas ele não consegue mais ler. Então, leia pra ele. Tô lendo agora um livro pra uma pacientezinha de 105 anos. Gente, ela adora. Eu combinei com ela que são três páginas por sessão. Ela fala, será que hoje a gente não pode ler mais duas? Porque ela adora ler. Então, é muito importante que você dê estímulos ao paciente. Jogar baralho, dominó. Ah, mas ele já não consegue mais jogar dominó. Mostra a pecinha. Vamos contar os números, as bolinhas que tem ali. Então, é necessário essa estimulação contínua. O que que você não deve fazer? Deixá-lo parado. Muitas vezes, essa irritabilidade que ele tá esse nervoso, é porque ele tá cheio de energia ali pra gastar, só que não tá gastando. Então, ele fica mais agressivo. Então, é importante que você tenha essa preocupação de que ele tem que se exercitar. O nosso corpo, eu sempre falo isso, é uma máquina. E se ela não for estimulada, ela vai enferrujando. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Quanto aos medicamentos, são dados anticolinesterásicos que só o médico pode prescrever. Você não deve medicar ninguém e nem se automedicar. Toda medicação tem uma quantidade correta pra peso, pra idade. E quando esses pacientes começam a tomar essas medicações, às vezes ele fica mais dopado, às vezes mais agitado. Então, até que consiga equilibrar isso, demora um pouquinho. O médico deve ser relatado sobre todas essas situações até que se chegue ao mais normal possível, né? É muito importante que você se preocupe em relatar tudo ao médico. Não tome nenhuma decisão por conta própria. Já vi paciente parar em hospital por causa de medicação errada, medicação que foi dada a mais sem estar prescrito, ok? Espero que eu tenha ajudado a vocês. Dá um like aqui no nosso vídeo se você gostou, deixa seu comentário, se inscreve no nosso canal pra você poder ficar por dentro de todas as novidades. E se você tiver alguém da sua família que tem esse histórico, pode me mandar suas dúvidas, suas perguntas, o que você quer saber, quais são as suas interrogações, tá? Que eu tô aqui pra te ajudar. Até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!